A bola que eu quero cantar Abram a roda que eu quero dançar Dançar Salve a terra 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 Não há nada mais lindo que o céu Refletindo nas águas do mar Sobre o brilho da luz do sol Que faz a flor do chão brotar E não há nada melhor do que a terra Pra acolher não só as sementes Dos frutos que nos alimentam Mas também a vida da gente Mas não há nada pior que a ganância De um poder cruel e tão frio Semeando matança e miséria Destruindo florestas e rios Destruindo florestas e rios Ainda há tempo Ainda há tempo De recomeçar Salve a terra 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 Passarinhos No céu azul da cor do mar As flores vão se abrindo nos jardins Parece que olhando no horizonte Esperando o sol nascer Mas parece que só o homem é que não vê Que a natureza está pedindo amor A natureza está suplicando amor E é bem possível que talvez Da guia algum tempo A água já não brote mais da fonte Já não desça mais dos montes E não rigue mais a plantação E a solução A solução está com a gente Só usando realmente o coração e a mente Tomando uma atitude urgente É que realmente a terra vai nos responder Vai nos atender lá na frente O nosso programa de hoje É dedicado à ecologia A proteção da natureza A defesa da natureza E a frase do dia nosso hoje É... A natureza está pedindo amor Do meu querido amigo Flávio Machado E eu quero dar um boa noite Boa noite a todos os queridos amigos Tres espectadores Boa noite a todos os queridos colegas Amigos aqui da Maranda Que liga os companheiros também De trabalho aqui da Rede Vídeo e Televisão Estou muito feliz de estar começando mais uma vez Um Silvio Brito em Família Um programa que tem como objetivo Mostrar um lado bom e bonito Que existe em todas as coisas Eu estou recebendo aqui queridos amigos Que já são fregueses do nosso programa Bons fregueses Porque são pessoas que sempre trazem um brilho especial A Jaine, querida amiga Jaine, boa noite Prazer novamente Obrigada Foi muito bom estar com você A primeira vez, adorei E estava com saudade E nós também Você está acompanhado o Maestro Marinho O Maestro Marinho e o Chãozinho Que sempre me acompanha O programa de assim ao vivo Maestro Marinho Seja bem-vindo Maestro Marinho também já esteve aqui algumas vezes Que bom Sim, fez o meu trabalho novo Por isso que a gente trouxe E estamos recebendo também os meninos de Goiás Vocês, olha Terceira vez que vocês vêm aqui Olha nós aqui de novo Olha que beleza Satisfação enorme estar com vocês Olha, eu convidei vocês aqui Por várias razões Primeiro que dão audiência da nada Obrigado São amigos queridos Um astral maravilhoso São excelentes artistas Excelentes cantores Mas a razão principal que eu trouxe vocês aqui É por causa das botas Bicho, olha Desfile, né Um desfile de botas Meu Deus do céu Essas botas Mostra a bota Pelo amor de Deus Ah, jabutina, né gente Eu vou fazer tudo pra ficar rico Pra comprar umas botas dessas pra mim É possível Uma satisfação pra nós Estarmos com você Aqui no seu programa Você que é um amigo especial Dos meninos de Goiás E um grande incentivador Da nossa carreira A gente, quando está ao seu lado E ao lado da sua família A gente se sente como se estivéssemos Ao lado dos nossos pais Dos nossos irmãos Dos nossos amigos Beleza, beleza Estamos muito bem satisfeitos Olha isso aí, tá vendo Vai voltar a quarta vez Se Deus quiser, uai Sempre junto Mas é verdade Vocês trazem um brilho especial pro programa Um astral muito bom Uma energia boa Uma aura maravilhosa Vocês olhem Sabe, toda vez que vocês vêm aqui Obrigado O programa fica pra cima Obrigado E eu estou muito contente De recebê-los mais uma vez Nossa, muito feliz Mas eu gostaria que a Jain Que começasse o programa de nosso Já é falando em ecologia E natureza É Uma música que a gente fez Desse trabalho novo Que teve inclusive A participação da minha mãe No DVD Vamos cantar? Hoje tem o Tionzinho Vai, Tionzinho Faz a parte da mãe Vai, Tionzinho Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Beleza, meu Deus Beleza, meu Deus Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma ganhola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Beleza, bonito demais Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Você canta muito bem, tem uma voz muito bonita Não tem muitas mulheres que cantam o estilo sertanejo, né? São poucas, não são tantas É, se for comparar com milhares de duplas Comparado às duplas Tem uma meia dúzia, né? Eu diria Meninos de Goiás O que vocês vão cantar pra gente? Vamos lá Vamos cantar Amor distante, animar o povo um pouco Simbora! Meninos de Goiás Alô, meu povo Aguenta, camaré Viva! Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra livrar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Viva! Alô, Silvio! Ei, meu Deus do céu! Oh, saudade! Muito bom! Chora, Samponista! Giovanni! Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você Oh, meu Deus do céu! Ai, ai! Bom demais, né? Bom demais! Ela falou de passarinho Você também fala de passarinho? Você viu que coisa? O meu é canarinho O seu é passarinho Tá tudo misturado Ecologia Vai ver não viver isso aqui Bom demais Bom, muito bom Nós temos um quadro aqui no programa Como vocês sabem Que chama-se O Trem da Memória E nesse trem da memória A gente viaja no tempo Através da música E revive momentos marcantes Na nossa caminhada aqui Na Rede Visa e Televisão E vou apresentar pra vocês Uma paraguaia também Uma querida colega nossa, né? Nós estamos falando de mulher cantora, né? Apesar de que ela Basicamente músicas paraguaias Mas eu quero reviver com vocês Nossa querida amiga Perla Vamos lá! É a história de um amor Como no há outro igual Que me hizo compreender Todo o bem, todo o mal Que me deu luz Que me deu luz a minha vida Que me deu luz a minha vida Pagando a minha vida Ai, que vida tan oscura Coração, sinto amor no viver É a história de um amor Muito legal! Bom, eu vou pedir pra você cantar mais uma música. Os meninos de Goiás. Agora é os bonitos de Goiás. É, por igual, não! É, parceiro, obrigado. Olá! Beleza! Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Se eu tô bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Chacoalha, Samponê! Simbora pro último verso agora, hein? Chacoalha, Samponê! Bonito, meu Deus do céu Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão E por ela ter roubado o carro Já dei a absolução Mas vou lhe dar o castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Mas tem que avisar pras loiras, hein, gente? Vocês podem roubar O carro da gente Mas o coração deixa aqui Senão nós estamos no aço aí Atrapalha a nossa vida Controvérsias Eu acho que o pessoal tá querendo mais É o carro de volta Tem muita música falando de carro, né? Tem o Camaro Amarelo Land Rover Tem o Fusquinha do Papai, né? Fiorino Tem o Fiorino Tem o Fuscão Preto É que homem gosta muito do carro, né? Os homens Mas que coisa Antes era cavalo Agora é carro A evolução dos tempos Não, peraí, vamos explicar Os homens gostam de ter carro Isso Quem gosta de carro é mulher Ah, um carro bom, bonito, agrada, né? É, ajuda Ajuda bastante Vamos cantar? Já ele Vamos lá, maestro Dá o show Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o céu Vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar As prendas do leilão Insatisfeito vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Com o amor do lado E meu chapéu na mão Beleza! Quando for dia de festa Você veste o céu Vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar Para arrematar As prendas do leilão Insatisfeito vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Com o amor do lado E meu chapéu na mão Vou com o meu terno riscado Com o amor do lado E meu chapéu na mão Que bonito, que bonito Olha, nós vamos fazer uma pequena paradinha O nosso intervalo Mas não desliga não Fica ligado aí Fica ligado aí É o tempo de você tomar um cafezinho Porque a gente volta daqui a pouco Até já O velho Chico tá morrendo Já não tem mais navegação Com suas batas padecendo E cheio de poluição O velho Chico tá sumindo Tá suplicando salvação E em seu leito tá pedindo A revitalização Mas São Francisco poderoso Protetor da natureza Vai transformar em caudaloso O velho Chico com certeza Mas então vamos ver se caro lixo Chega de poluição Vamos transformar o Chico no oásis do sertão Mas então vamos ver se caro lixo Chega de poluição Vamos transformar o Chico no oásis do sertão Eu fiz questão de cantar essa música Que aliás é parceria minha com a Margarita E com o Carimbão lá de Alagoas Mandou um abraço para o Carimbão lá em Alagoas Lá em Maceió É a tua terra? Oh, a terra do Maestro Marinho Olha que bom Um aplauso para o pessoal lá de Maceió Você foi criado no velho Chico, tá? Arapiraca, eu conheço muito a Arapiraca Um abraço para o Pedro Jorge lá de Arapiraca Nosso fã Nosso amigo, meu compadre Olha que beleza, Maestro Marinho E eu quero também mandar um grande abraço A Irene Viana Ao José Roberto lá de Belo Horizonte A Regina, ao José Roberto Nossos amigos lá de Belo Horizonte, Margarita E eu quero mandar um grande abraço também Ao Paulo Aiello O Paulo Aiello fez uma charge muito legal Que eu gostaria até de mostrar para vocês Olha que legal Porque eu sempre falo aqui no programa Tá todo mundo louco Oba, menos eu, né? Tá todo mundo louco, menos eu E ele pegou e fez uma charge que ficou legal Ficou bonito Mostra mais uma vez para a gente Olha que legal que ficou, né? O carinho A controvérsia, né? A dedicação que ele teve, né? Para fazer isso aí O mundo de cabeça para baixo lá Muito legal Bom, eu vou pedir para vocês cantarem mais uma música Os Meninos de Goiás Vamos sim Essa história é uma história bonita, viu? Como é que chama a música? Mala Amarela Opa Faz um pedacinho dela aqui para a galera O que será? Eu conheço a Mala Preta Vocês cantam juntos, vamos embora A Mala Preta eu conheço O pessoal de casa pode cantar também Amarela não conhecia não Vamos lá Estes no Goiás Era um quatro e meia Passava um pouquinho Força o clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu coro derria, meus olhos olhados E o meu pai do lar e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma, meus pais avistei Desse como ouvido, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, não vi Meu pai, acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, era a minha lembrança Eu trouxe de herança do seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Nossa, bonita mesmo Que beleza, bonita, rapaz Tem outros versos dela Eu pensei que era uma brincadeira, né? Porque são a mala amarela, vocês brincam muito, né? E eu vou te falar uma coisa Pra cantar essa moda inteira a gente tem que segurar Porque nós viemos de uma família muito unida E o início da nossa carreira, os incentivos nossos Vêm dos pais E essa história tem tudo a ver com a gente Porque eu saia de casa várias vezes Às vezes chorando, deixando meus pais no portão Atrás do nosso sonho, que é a música Mas eu vou te falar uma coisa O coração ia apertado Nossa, mas que beleza Hoje eu tenho a felicidade de poder ficar mais próximo Eu perdi meu pai tem cinco anos Mas hoje eu tenho, graças a Deus, a felicidade De poder estar mais próximo da minha mãe Que ela mora hoje em São Luís Montes Belo, lá em Goiás E também da minha avó, que está com 83 anos, Dona Maria Laureano, na cidade de São Luís E assiste o seu programa sempre Um abraço pra ela, um beijo carinhoso Elza e Maria Laureano Silvio, falando em mãe, eu quero que você lhe mande um abraço pra minha mãe Que é o meu aniversário dela Dona Marlene, abraço Marlene, parabéns pra você, querida Muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Se sintam todos abraçados aí, pessoal de Goiás e de todo o Brasil, viu? Um forte abraço dos meninos de Goiás Um abraço pra todos vocês Jairne, o maior sucesso da tua carreira foi o Mississipi mesmo? É, acho que ainda é, né? Ainda é Dizem que eu tenho a cara, assim, de Mississipi Eu gravei, na verdade, essa música em 97 Foi uma versão, né? Feita pelo Elias Muniz Foi na época que o country estava entrando forte no Brasil Aí eu gravei em Nashville Fui a primeira a gravar em Nashville Então, houve toda aquela onda, assim E foi o disco que mais vendeu Me deu o disco de ouro Que bom, dá pra cantar pra gente? Vamos, vamos lá Jair! Todo mundo, vai lá Ó, pode todo mundo cantar, né? Não é proibido, não Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Lá eu fui feliz Vai, todo mundo Lá eu fui feliz 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 Pra rever o meu amor, Mississipa, eu logo vou O amor vai me levar E um beijo especial pra Paranapuã, minha cidade de Natal Tá todo mundo mandando um beijinho, né? Sou do interior de São Paulo Grande beijo, minha cidade querida Jales, Fernandópolis, Votoporanga, São José do Rio Preto Aquela região que eu adoro Bom, nós temos aqui no nosso programa um quadro que se chama Varanda Itinerante E nessa Varanda Itinerante, são reportagens que a gente faz Entrevistas, bate-papos, cantoria Com nossos colegas e amigos Que às vezes a gente se encontra por esse imenso país Em outras cidades E hoje, olha aí, Jaine, que coisa interessante Você cantou, você gravou o Carlos Colla também Sim, você vai ver É do Elias Muniz e Carlos Colla Então, é um querido amigo, querido colega, um compositor mais grosso Um grande compositor E eu tive a oportunidade de... Mineiro, né? O Carlos Colla é mineiro? Acho que não, acho que é do Rio, não é? Acho que é do Rio, é carioca, acho Mora no Rio, há muito tempo, mas parece que é mineiro sim Ah, sim, acho que é mineiro sim, é verdade Então, eu quero reviver com vocês esse momento Que é até a pedidos, né? Com o nosso querido colega, amigo, grande compositor, Carlos Colla Vamos lá E hoje a nossa varanda está aqui em Canela, no hotel Laje de Pedra E eu estou muito emocionado porque eu estou reencontrando duas pessoas que eu já conhecia Dois queridos amigos O Zé Milton e o Carlos Colla E conhecendo pessoalmente o Massaro, que eu não conhecia, gente Sou fã dele há tanto tempo Acompanhei toda a tua trajetória, os seus grandes sucessos E estou muito contente de estar te recebendo aqui, viu, Paulo? Para mim é um prazer, eu também te acompanho há muito tempo, né? A gente já é um pouquinho antigo, né? Somando aqui as idades vai dar o quê? Mais de... Uns 114 anos Dá para voltar para... Mais de 200 Dá para... Uma coisa é certa, dá... Uma coisa é certa Daria para voltar ao Brasil Imperial Zé Milton, eu quero... Vamos lá Eu quero que você cante uma música para recordar aquele tempo que eu ia te assistir lá no... No... No Menestrel No Menestrel Catedral, né? Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira Que não pode ser E que depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem sei Que assim procedendo me exponho ao desprezo De todos vocês... Lamento mais, fiquem sabendo Que ela voltou E comigo ficou 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 pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego o momento Sequer Desde o dia em que ela Me abandonou Ficou 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 Pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mulambo qualquer Ficou dessa vez Para sempre Se Deus quiser Ficou 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 Paulo Massado, você cita pro pessoal Aqueles que ainda não sabem Porque muita gente já sabe Mas Alguns do sucesso da tua carreira Cantando ou falando? Vai cantando Me dê motivo Pra ir embora Me dê motivo Pra ir embora Pesa hora De te perder Outra Leva meu som contigo Leva me faz a tua festa Quero ver você feliz Outra Teve Gal também, vou chegar lá Teve Alcione Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que me pergunto quando vou te deixar Também Alcione Me estranha a loucura É tentar te entender e não ser entendida E por aí vai Garo Escola, cita Algumas das músicas Do seu sucesso, assim como o Paulo Massas Também falou A música que mais representa aquilo tudo que eu penso É assim que vê Ninguém aqui é puro Anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar O que é real do sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você Nem você de mim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Que beleza É muita coisa que você tem Cara Escola Olha, eu quero agradecer a presença de vocês Quero encerrar o programa Rendendo homenagem a todos os colegas Amigos, produtores, compositores Cantores que estão reunidos aqui Nessa festa maravilhosa da música Onde a gente teve a oportunidade De reviver momentos inesquecíveis E maravilhosos da nossa vida Muito obrigado, Zé Milton Muito obrigado, cara Escola Muito obrigado, Paulo Massaro Que eu tive o prazer de conhecer hoje Olha, gente, tudo de bom Esteja sempre com Deus Até já Vamos lá, todo mundo de óculos aí Todo mundo, vamos lá Tá todo mundo louco Oba 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 Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Oba Digu, 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 digu Digu, digu Digu, digu Oh É um aumento que eu peço para todo mundo colocar óculos Eu gostei, mas esse eu vou levar Sabe o que é? Esses óculos são tudo bem Não vem com essa desculpa, eu falo isso do meu chapéu Quando o pessoal quer o chapéu, eu falo Não, esse está benzidinho, nossa, eu era parecida Ah, meu Deus do céu Aprendi mais um Não, tem a Santinha aqui O meu tem a Santinha Nós exibimos agora para vocês uma entrevista com o Carlos Colla E ficamos sabendo através do Lu, da produção, da pessoa lá que está na suíte lá em cima O Carlos Colla é de Niterói, nascido em Niterói Mas você sabe que você falou agora de Minas? Porque ele fica muito em Minas Gerais Inclusive eu já encontrei com o Carlos Colla várias vezes lá em Belo Horizonte Então realmente tem uma ligação muito grande com Minas Eu gostava bastante quando ele separava Dava uns modão A gente ia no Rio O Zé Reinaldo, que foi o meu produtor esse tempo todo Esses 25 anos de carreira Que a gente comemorou agora através desse trabalho Foi um dos pioneiros Essa coisa de procurar música no Rio de Janeiro Então a gente começou a desbravar o Rio de Janeiro E o Carlos Colla foi um dos primeiros a começar a fazer muitas canções para a dupla sertaneja Inclusive o maestro Eduardo Lages também a fazer arranjos E outros maestros que vinham do Rio de Janeiro para fazer arranjos para os sertanejos E a gente ia lá para o Rio e era aquela festa, aquela bagunça A música Você Vai Ver, ele fez para o Elimar Santos Era uma letra bem safadinha E depois a gente mudou, sabe? Ali na hora E virou Você Vai Ver, que foi um sucesso nacional E que depois o Zezé regravou Olha que coisa Você vai cantar daqui a pouco essa música Tá bom Espera aí Ficou bom o óculos para você, viu? Bom, toda vez que vocês vêm aqui, vocês têm que cantar essa música Porque essa música é muito legal Você concorda que toda mulher gosta de carinho e de barato? Não gosta de barato Não, não gosta Eu gosto mais de carinho do que de barato Ele não gosta de barato, você concorda com isso? Mas essa música tem tudo a ver com o que a Jain estava falando O negócio de carro O carro é muito bom, né? Se conta essa moda, Jain, para você ver Então, gente, essa música é muito legal Nós demoramos uns 20 anos para descobrir o que a mulher gosta, viu, gente? É, marchamos o fio da miada Olá! A Carmen que gosta da música Descobri Que mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapato, carinho Vestido, carinho Jantar, bem carinho E um homem que tenha um dinheirinho Descobri Descobri que mulher tem medo de barata Roupa barata Jóia barata Bolsa barata Pia sem barata E um homem que não seja um dinheirinho E um homem que não seja um piralata Com o dinheiro ela não vai te deixar Porque com ele você pode até comprar No seu coração um lugar para morar Eu já falei que a mulher gosta mesmo de gastar Só assim você pode conquistar E nunca mais vai te deixar Descobri que mulher gosta de carinho Carro, carinho Sapato, carinho Vestido, carinho Vestido, carinho Jantar, bem carinho E uma fazenda cheia de gadinho Descobri que mulher tem medo de barata Roupa barata Jóia barata Bolsa barata Pia sem barata E um homem que não seja um vira-lata Olha, toda vez que você falava de um homem que não seja um vira-lata Você mostrava do Kennedy aí, né? É, porque ele é um caboclo muito ajeitado, muito certinho Verdade A cara de nerd De nerd não, é de lerdo mesmo Esse cabelo tem pedigree Não é nada vira-lata E o dedo não tomado, ficou de jeito também Foi no Cats Cabeleire que você fez isso aí? Foi, foi lá Aí eu vou reclamar com o Vou reclamar com o Catarina Você sabe que o Kennedy com o meu óculos aí Mostra pra você ver o Kennedy Ele ficou parecido com o Harry Potter, né? Ficou mesmo, rapaz Olha, rapaz Ficou Falta da sua varinha, mágina O meu óculos é parecido com o dele, né? Bom, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo É o tempo de você tomar um cafezinho Fica ligado que tem grande surpresa pra vocês daqui a pouco Até já, vamos lá Olha aí, pessoal Agora uma dica pra você que gosta de ter disponível Uma equipe pronta pra te deixar sempre linda De domingo a domingo Com toda a comodidade e conforto De um salão localizado em shoppings No Cats Cabeleireiros Além dessa vantagem Você tem à disposição Serviços de primeira qualidade Em corte de cabelo infantil Feminino Masculino Hidratação Escova Luzes Reflexos Penteados Maquiagem Depilação Além de manicure E pedicure E você ainda encontra Produtos das melhores marcas E uma equipe conectada Com as novas tendências mundiais Cats Cabeleireiros Nos shoppings Vila Olímpia E Murumbi em São Paulo Entre no site www.catscabeleireiros.com.br E cadastre-se Pra ficar sempre por dentro Das promoções e novidades Cats Cabeleireiros Você vai ver de Elias Muniz e Carlos Collor É, lindamente Meu primeiro sucesso Noventa e um Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Bonito Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Oh, coração apaixonado Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Agora, todo mundo cantando Eu vou ficar Mandada no seu coração Na noite fria é solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Sucesso é sucesso Bom, o nosso programa hoje Tem como tema Ecologia A defesa da natureza E vocês não podem sair daqui Sem cantar uma música Que faz parte da carreira de vocês Do show de vocês É verdade Uma música que a gente estava comentando aqui Relembrando O grande sucesso Estamos em Chororó Um dos grandes E a letra tem tudo a ver Com o tema de hoje Mas faz parte do repertório De vocês também, né? Ah, às vezes Não em todos os shows Mas de vez em quando A gente canta ela Planeta Azul E tem que voltar realmente Com a situação que nós estamos no país É verdade A gente tem que cantar essa música Para fazer o pessoal refletir em casa E ter mais consciência Meninos Goiás Planeta Azul A vida e a natureza Sempre a merced Da poluição Perte as estações do ano Faz calor no inverno E frio no verão Os peixes morrendo nos rios Estão se extinguindo Estão se extinguindo espécies animais Será assim de norte ao sul A terra lua Semelhante à lua O que será desse planeta azul O que será desse planeta azul Nossa, que beleza Nossa, essa música é linda Muito linda Bom gente Não há nada mais lindo que o céu Refletido nas águas do mar Sob o brilho da luz do sol Que faz a flor no chão brotar E não há nada melhor do que a terra Para acolher não só as sementes Dos frutos que nos alimentam Mas também A vida da gente Mas não há nada pior que a ganância De um poder cruel e tão frio Semeando matança e miséria Destruindo florestas e rios Puxa vida Vamos salvar a terra Vamos salvar a terra Ainda há tempo de recomeçar Ainda há tempo Ainda há tempo de ser feliz Salve a terra Um novo e lindo dia amanheceu Amanheceu É a primavera quem chegou Um coral de passarinhos a cantar Um céu azul da cor do mar A esperança que voltou As flores vão se abrindo nos jardins Olhando no horizonte o sol nascer A água, a terra, o fogo, o ar e o vento Todos um só sentimento Mas só o homem que não vê Que a natureza está pedindo amor Já não suporta mais tanta agressão A água tá secando lá na fonte Já não desce mais dos montes Não hidrata a plantação E a solução está com a gente Usando o coração e a mente Mudando de atitude urgente A natureza tem de lá na frente A natureza tem de lá na frente A natureza tem de lá na frente A natureza tem de lá na frente